Quais são os sinais da morte espiritual? Eu numerei aqui pelo menos quatro sinais. E vou falar sobre os quatro. E já vou concluir. O primeiro sinal da morte espiritual. Porque enquanto eu estou falando de morte, você talvez está perguntando, pastor, será que eu estou vivo? Ou será que eu já morri também? Será que eu estou vivo no plano de Deus? Ou será que eu estou morto e eu não sei que estou morto? Ou será que eu estou morto e eu não percebi que eu já estou morto? Que parece que tudo acabou. Alguns sinais, eles são determinantes. E eles são esclarecedores. Para mostrar se você está vivo espiritualmente. Ou se de fato você já morreu espiritualmente. O primeiro sinal é a ausência de sentimento. Porque o morto não sente coisa alguma. O morto não. O morto não tem sentimento. Quando você está morto espiritualmente. Você vai perdendo. Ou você já perdeu. A capacidade de sentir. E sabe o que a Bíblia ensina? Em Filipenses capítulo 2. E o verso de número 5. O mesmo apóstolo que escreve para a igreja de Éfeso. Ele escreve para a igreja de Filipe. Filipe dizendo o seguinte. Eu rogo que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Ou seja, se vocês nasceram de novo. Se vocês têm vida com Deus. Se vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Paulo está deixando claro para a igreja em Filipenses. É necessário que os sentimentos que têm em você. Sejam os mesmos que há em Cristo. Que o amor que há em Cristo seja o amor que há em você. Que amor é esse? É o amor que alcança os menos favorecidos. Que amor é esse? É o amor por aquele que não merece ser amado. Que amor é esse? É o amor que é estendido por quem já foi rejeitado. É os mesmos sentimentos. Que você tenha a ira. Mas não a ira que o mundo tem. Mas a ira que Cristo tinha. Pastor e Cristo tinha a ira do quê? Presta atenção na Bíblia. E você vai entender. Quando ele entra no templo. E ele está expulsando os cambistas. Você consegue imaginar o quê? Um Jesus chorando e mandando os cambistas ir embora? Você consegue imaginar um Jesus sorrindo. E dizendo, ô cambada de cambistas. Vai embora. Não. Ele está irado. Que ira que é essa? É a ira contra tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus. Que você tenha a ira quando vê drogados nas ruas. Que você tenha a ira desse sistema que escraviza as pessoas. Que você tenha a ira da corrupção. Que quando você ouvir notícias de corrupção. Isso te gera ira. A ira. Eu tenho ira disso. Que quando você vê prostituição. Você diga, eu tenho ira disso. Mas não é só dizer, eu tenho ira. Mas que essa ira te mova para fazer alguma coisa. Você dizer, Satanás. Eu tenho tanta ira da prostituição. Que eu estou chegando aqui para pregar para essas prostitutas. Olha, eu estou com tanta ira dessa criminalidade. Que eu vou procurar esses jovens menores infratores. Eu vou atrás de quem está usando drogas. Para dizer, Jesus te ama. Jesus te liberta. Jesus te salva. Jesus te transforma. Olha, eu tenho tanta ira da corrupção. Que eu estou ensinando contra a corrupção. Eu estou postando contra a corrupção. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. É os mesmos. Não são outros. Não pode ser diferente. Você não vai sentir ódio. Não, não. Você não vai ter ressentimentos. Você não vai ser consumido pelo desejo de vingança. Você não vai sentir essa vontade de desistir dos planos de Deus. Os sentimentos que vão estar em você. São os mesmos de Cristo. E quem olhar para você vai ver que reflete Cristo. Sabe que sentimento que você vai ter? É o da alegria da salvação. Porque o salmista, quando ele errou. Ele disse, Deus. Torna a dar-me a alegria da salvação. Tem gente que já perdeu a alegria de servir a Cristo. Você lembra do salmo 122? Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Eu tenho alegria nisso. Sabe por quê? Quem tem essa alegria? É porque ainda está vivo espiritualmente. Eu preciso declarar sobre a tua vida. Hoje é domingo. Essa semana é semana da alegria da salvação. Na segunda-feira você vai proclamar a alegria da salvação. Na terça-feira você vai celebrar. Na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. No sábado, permitam eu profetizar para você. É semana de santidade. É semana de intimidade. É semana de dizer lá no final. Alegrei-me de novo. Quando me disseram. Domingo tem culto. Domingo tem santa ceia. Tem escola bíblica dominical. Domingo tem campanha. Domingo tem reunião. Quem crê que a alegria que foi perdida vai voltar. Dá um glória com alegria. Dá um glória com prazer. Toca em alguém que está ao seu lado. E diga os sentimentos de Cristo. Eles estão tomando conta da sua vida agora. É os mesmos sentimentos. Os mesmos sentimentos. E, às vezes, você já não tem mais esse sentimento. Mas, permita-me mostrar o segundo sinal. Que mostra que alguém morreu espiritualmente. O primeiro sinal é a ausência de sentimentos. A ausência de emoções. Emoções primárias. Emoções secundárias. Também faz parte do contexto. Segundo. É a ausência da fome e da sede de Deus. E tem pessoas que não têm fome. E não têm sede de Deus. Pastor, o que é a fome e a sede de Deus? É igualzinho. Quando você tem fome de comer comida. Não te dá uma moleza. Não te dá uma fraqueza. Existem pessoas que, quando estão com fome. Elas ficam mal-humoradas. Perturbadas. Elas brigam. Elas xingam. Existem pessoas. Que, se passar do horário do almoço. Meio dia tem que almoçar. Se for almoçar às 13 horas. Já almoça irado, indignado. Isso já é o suficiente. Para tirar a paz. Para tirar a alegria. Existem pessoas que têm tanta fome. Que não conseguem nem dormir sem comer. Do lado da cama tem alguma coisa para ir comendo. E, às vezes, comem até dormindo. E, quando sonham, sonham que estão comendo. De tanta fome que têm. Mas é a fome física. Está na hora de você ter fome do pão da vida que desce do céu. Está na hora de você ter sede da água da vida. Como disse o profeta Amós. Dizendo que vem dias em que as pessoas terão fome. Terão sede. Mas não é fome de pão natural. E nem sede de água natural. Mas é fome e sede da presença de Deus. Ah, você vai ter tanta fome de Deus. Quando você estiver vivo em Deus. Se você está morto e você não sente. Mas, quando você está vivo. Você tem tanta fome de Deus. Que você se sente mal quando não ora. Quando você está vivo espiritualmente. Você tem tanta fome de Deus. Que você fica perturbado quando você passa o dia e não canta para Jesus. Você tem tanta fome de Deus. Que você vai se sentindo estranho. Quando você percebe que não leu a Bíblia durante a semana. Aquilo te incomoda. Dá um peso na consciência. Alguma coisa está faltando. Você vai ter tanta fome de Deus. Que quando você não jejuar. Você vai ficar. Eu estou irreconhecível. Não sei o que está acontecendo comigo. Sabe o que é? É fome de Deus. Fome de Deus. Você vai ter tanta fome de Deus. Que quando você não evangelizar. Você vai dizer. Como eu estou fazendo isso. Estou passando a minha semana. Sem evangelizar. Sem pregar para alguém. Você vai ter tanta fome de Deus. Tanta fome. Que aonde você perceber que Deus está se manifestando. É para lá que você vai. Se você perceber que os irmãos estão orando em uma casa. Você é para cá que eu vou. Eu tenho fome desse negócio. Quando você percebe que estão orando no monte. Eu tenho fome dessa oração. Ah está tendo um seminário bíblico. Eu tenho fome desse conhecimento. Eu preciso profetizar para alguém que está me ouvindo e acreditando. Deus vai fazer algo grande. A fome pela presença dele vai voltar. Só quem tem fome e sede de Deus. Levante a mão e glorifica como quem é faminto. Glorifica como quem corre em busca. Da presença. Da presença. Da presença. Ah eu não estou falando sobre fome de milagre. E nem de portas abertas. É muito bom. Eu estou falando. É sobre fome da intimidade. Da glória. Do Deus Todo-Poderoso. Quem pode dar glória por 30 segundos? Recebe de Deus o que está sendo profetizado. Essa semana você não vai passar um dia sem sentir fome de Deus. Você vai ter que ler Bíblia todo dia. Vai orar todo dia. Vai consagrar. Vai jejuar. Vai ter vida com Deus. Vai ter meditação. E se alguém perguntar o que está acontecendo. Ah você é fanático. Não. Não sou fanático. Eu sou faminto pela glória. Eu sou faminto pela presença. Ela me alimenta. Ela me sustenta. Ela me traz prazer. Mas. Quando você está morto espiritualmente. Você tem fome de tudo. Menos de Deus. Menos da sua glória. Menos da sua presença. Você tem fome de dizer. Faz tempo que eu não assisto uma série. Faz tempo que eu não vou ao cinema. Faz tempo que eu não faço uma viagem. Mas você não pode dizer. Faz tempo. Que eu não paro. Para ler a Bíblia. Em intimidade com Deus. Faz tempo que eu não paro. Para colocar os joelhos no chão. No chão. E passar algumas horas com Deus. Era o mês de novembro. Do ano passado. E no final do mês. Me deu uma agonia tão grande. Mas uma fome de Deus. Tão grande. Uma fome. Uma sede. Que eu alterei algumas agendas. E eu peguei um hotel. Aqui no interior de São Paulo. E eu me tranquei por quatro dias. Quatro dias sem comer. Sem beber. E quatro dias desligado do telefone. Só ligava o telefone por volta das vinte e três horas. E quatro dias. O que é que eu tinha? Fome. Fome. Sede de Deus. Se você ainda não sentiu essa fome. Ou nunca sentiu. Talvez durante toda a sua vida você esteve morto. Pensando que estava vivo. Mas todos que estão vivos em Deus. Carregam consigo essa fome. Eles querem mais de Deus. Quem consegue erguer uma mão ao céu. E glorificar a Jesus por trinta segundos. E dizer a ele que tem fome da sua presença. Diga a ele. Eu tenho fome. Eu tenho sede. Eu quero mais de ti. Quem quer mais intimidade com Deus. Quem quer mais da glória. Quem quer. Quem quer. Fome. Fome. Você vai entrar no banheiro do emprego para orar. Você vai parar o carro na rua para orar. Ah. Você vai sentir tanta fome de Deus. Que algumas vezes você vai estar vindo para casa. Vai ter vontade de parar. Descer. Entrar naquela igreja para orar um pouco. O que é isso? É a fome. É a fome. É um avivamento extraordinário que está vindo sobre a tua vida. Quem pode dar uma glória bem alto para Jesus. Desce glória. Do que vai ter fome. Segunda. Aliás. Terceira coisa. Terceiro sinal. Que mostra. A morte espiritual. Qual é? A ausência de movimento. Não se move mais. Quando você está literalmente parado no mundo espiritual. Não tem mais movimento. Não existe mais o movimento do evangelismo. Não existe mais o movimento da consagração. No final de semana tem todos os movimentos rotineiros. Cada final de semana tem um movimento. É o movimento de almoçar na casa do fulano. É o movimento de participar do passeio com o Beltrano. É o movimento de encontrar namorada. É o movimento de encontrar noiva. É o movimento de ir ao shopping. É o movimento de ir na casa da sogra. Mas não se fala mais. Do movimento dos joelhos que se dobram. Do movimento do rosto que vai até o pó. Clamando por misericórdia. Quando isso acontece. A falta de movimento espiritual. Isso significa que você está morto. Morto. É quando você se torna alguém que não pode mais ser corrigido. Porque você perdeu a resiliência. Você perdeu a flexibilidade. Pastor, mas o que é isso? É exatamente porque você está morto espiritualmente. Quando você é corrigido, te incomoda. Se o pastor liberar uma pregação, tudo bem. Mas se o pastor liberar um sermão. Porque qual é a diferença da pregação para o sermão? A pregação é a proclamação. E o sermão é uma admoestação em tom severo. Se o pastor cobrar o horário no culto, te incomoda. Se o pastor cobrar santificação. Se o pastor cobrar vida com Deus, leitura bíblica, oração. Você fica perturbado. Do quê? É exatamente o que acontece com o morto. Ele tem a rigidez cadavérica. É só você tocar no morto e ver, ele é rígido. E dependendo do movimento que precisar fazer com o corpo que está morto, quem está movimentando quebra. Tem que quebrar. Porque não se move. Perdeu todo o movimento. As mãos não se levantam mais para adorar. A boca não se abre mais para glorificar. Eu conheço igrejas que as pessoas estão literalmente mortas. E elas dizem, não, é que aqui nós não glorificamos. Aqui nós não levantamos as mãos. Os mesmos que gritam gol para o time de futebol. Os mesmos que quando o Brasil faz um gol, eles tomam as ruas e fazem a maior bagunça. E quando estão no ambiente ouvindo que Jesus venceu, eles não têm movimento algum. Mortos espiritualmente. Morreram. Eles não se movem a hospitais. Eles não se movem aonde as pessoas estão. Eles estão, como Paulo disse, levanta-te dentre os mortos. Olha onde vocês estão. Vocês estão no meio dos mortos. Levanta daí, igreja. Sai daí, igreja. Se move, igreja. Faça alguma coisa, igreja. Porque quando a igreja se move na terra, é simultâneo. O céu também se move. Quando a igreja se move, anjos também se move. Quando a igreja se move, demônios também se move. Porque eles têm que partir em retirada. Eles têm que ir embora. Quando a igreja se move, espíritos de enfermidade se movem também. Alguém levantou a mão lá atrás. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Essa semana é semana de movimento. Vai ter movimento na terra. Vai ter movimento no céu. Esse demônio vai cair por terra. Porque vai ter um movimento de oração. Vai ter movimento de leitura bíblica. Vai ter movimento de santificação. Eu posso continuar profetizando. Essa legião que está pairando sobre o teu emprego. Vai ter que se mover em retirada. Por quê? Porque você está debaixo do mover sobrenatural de Deus. E recebe aí. Se estava morto, o espírito de vida entra em você. Quem pode receber? Quem pode? Quem pode o espírito de vida? Pastor, então, quer dizer que os sinais da morte espiritual são exatamente, primeiro, ausência de sentimentos. Ausência de fome e sede de Deus. Terceiro, ausência de movimento. E o quarto, ausência de serviço. Pastor, quem está morto? O obreiro que só tem título. O diácono que só tem título. Quem está morto? Pastores. Algumas igrejas, eles se assentam no púlpito. Os difuntos estão no púlpito. E eles não fazem nada. Eles não produzem nada. Eles se assentam quietinhos e ficam lá olhando o culto. E quando olham, alguns não encantam, as mãos não levantam. Eles não visitam quem precisa. Eles não oram por ninguém. Ausência de serviço. Estão mortos espiritualmente? Por que estão mortos espiritualmente? Porque no mundo espiritual, todos trabalham. Já começa por Deus, que Ele nem dorme, nem cochila. E a Bíblia diz em Isaías 64, o verso 4, que Ele é um Deus que trabalha. E creia, Ele está trabalhando nesse domingo. Eita, levantou a mão para dar glória? Recebe. O trabalho dEle é bem feito. É por isso que Paulo disse, tendo por certo, que aquele que começou em vós, a boa obra, o que é que Ele faz? Ele aperfeiçoa. Ou seja, Ele termina a obra. Recebe em nome de Jesus? Porque a obra que Ele começou na tua família, a obra que Ele começou na tua casa, a obra que Ele começou em você, a obra que Ele começou na tua vida sentimental, a obra que Ele começou na sua vida espiritual, ela não vai ficar pela metade. Ele vai terminar essa obra. E quem crê, recebe essa palavra. Em nome de Jesus, Deus trabalha. Mas existem pessoas que não querem trabalhar. E há uma frase muito bela sobre isso, que diz que quem não serve, não serve. Pastor, como é isso? Quem não é um servo, não serve. Não tem utilidade. É só você prestar atenção na Bíblia e você vai ver que Deus sempre levantou homens e mulheres. Aonde, pastor? Nas igrejas? Nunca foi o melhor lugar de Deus levantar as pessoas. Leia os evangelhos e você vai perceber que não foi no templo que Jesus encontrou os seus discípulos. Não, 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 não foi. Pastor, aonde Jesus levantou essas pessoas? Exatamente. Nos ambientes de trabalho. Não só Jesus, o próprio Deus. É só você prestar atenção na Bíblia. Aonde foi que Deus encontrou Moisés? Apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele estava trabalhando e Deus se olhou nele. E Deus dizia, é nesses ambientes que eu levanto homens. E algumas pessoas podem até pensar, não, Moisés estava diante do altar sacrificando e Deus o levantou. Não, Moisés estava trabalhando e Deus o chamou. É por isso que no ambiente de trabalho você tem que redobrar a sua vigilância. É por isso que no ambiente de trabalho você não pode ficar separando as coisas. Não, aqui é o meu trabalho, aqui não é espiritual. No ambiente de trabalho é onde você mais tem que ter espiritualidade. É nesse ambiente onde você tem que orar. É desse ambiente que vem os recursos que você precisa. E não só você, o reino de Deus. ele conta com esses recursos que você traz para ofertar, para dizimar, para dar esmolas, para ajudar as pessoas, fazer oferta missionária. De onde vem o dinheiro? É do ambiente de trabalho. E às vezes você não leva a sério o ambiente de trabalho. Foi no ambiente de trabalho que Deus enviou um anjo e disse, vá lá onde o Gideão está trabalhando. Ah, ele está malhando trigo no lagar. Ele está trabalhando no lugar errado. mas vá lá e chama ele e diga que ele é valente porque o trabalhador é valente. Não é no ambiente da preguiça. Você não vai encontrar Deus levantando homens ao longo da Bíblia que estavam em uma rede dormindo e cantando. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Levando a palavra com amor e tomando a coquinha água de coco. Não, não, não. Não é nesses ambientes. Você não vai encontrar Deus levantando homens no ambiente da beira da praia está lá pulando. Não, quando Jesus chegou na beira da praia para chamar os seus homens eles chamam homens que haviam trabalhado a noite inteira. Mesmo sem ter pegado nada eles estavam trabalhando. Jesus, é vocês que eu quero. Eu quero quem está trabalhando para eu envolver mais ainda no meu trabalho. Eu quero quem está ocupado. E às vezes você está trabalhando mas é para o diabo. Às vezes você está trabalhando mas é contra a igreja. Às vezes você está trabalhando mas é contra o reino de Deus. E às vezes você não está trabalhando é coisa nenhuma. Nada você está fazendo para fazer com que o reino de Deus alcance as metas. Qual é a meta? É pregar o evangelho a toda criatura. Qual é a nossa meta? É fazer com que o nome do Senhor seja reconhecido e glorificado. Pastor, porque eu não estou trabalhando é porque você está morto. É por isso que você não tem mais sentimentos. É por isso que você não tem fome nem sede de Deus. É por isso que você não tem mais movimento. É por isso que você não trabalha mais. Se te chamar para trabalhar você tem uma desculpa para dar. Você não trabalha. Pastor, porque está morto. Mas escute porque eu encerro agora. O reino de Deus não é igual o reino humano. O reino de Deus não é igual a República Federativa do Brasil com 26 estados e um distrito federal. O reino de Deus não é assim. Aqui no Brasil quando alguém morre nós enterramos. Mas no reino de Deus quando alguém morre Deus ressuscita. Deus levanta de novo. E eu estou profetizando para quem crê. Essa é a semana da ressurreição. O vento da ressurreição está soprando. Então glorifica porque você vai ter os sentimentos de Cristo. Glorifica porque você vai ter sede e fome de Deus novamente. Glorifica porque vai ter o movimento de Deus na tua casa e na tua vida. Glorifica porque você vai trabalhar trabalhar por amor ao evangelho e glorificando a Deus. Com a mão levantada recebe poder de Deus agora. Aonde tem alguém com a mão levantada e a boca aberta abre a tua boca e começa a glorificar. eu não te ouço glorificando. O espírito de vida está entrando em você agora. Não vai sair ninguém caído desse culto. Não vai sair ninguém cabisbaixo. Não vai sair daqui ninguém desanimado. Porque Deus está te animando. Deus está te dando vida. A alegria de Deus está vindo sobre a tua casa. Prepare para ganhar almas essa semana. Prepare para expulsar demônios essa semana. Prepare para ser o instrumento de cura na vida de alguém. Prepare para ser uma boca profética no ambiente que você trabalha. Sabe por quê? O espírito de vida está em você. Está em você. O Deus que faz ossos virarem soldados. Ele está nessa casa para dizer eu te levanto de novo. Eu te levanto de novo. Eu te encho de novo. Eu te renovo. Eu te restauro. Tem alguém que me ouve e pode glorificar a Deus aqui. Eu te arro Compare Obrigado.